Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Ponce aqui fazendo vídeo Primeiro vídeo do dia 3 de dezembro, terça-feira, 3 de dezembro de 2019 Galera, muita gente vai nos meus vídeos e comenta no dia que a pessoa assiste Mas não se atenta ao começo do vídeo, cara Hoje é dia 3 de dezembro que eu tô gravando esse vídeo, tá? Então se você assistir em outro dia, talvez as novidades, o que eu tô falando aqui Já tenha passado, entendeu? A mesma coisa tá acontecendo quando eu tô falando sobre o mapa, sobre o mapa do baú do tesouro Que é um evento que tá acontecendo agora no mês de dezembro no Free Fire, tá? E todo dia você coleta um baú em determinado lugar do mapa, tá? Às vezes a pessoa tá indo lá no meu primeiro vídeo falando Ah, é mentira, não achei, é fake Mano, se atenta à data do vídeo, beleza? Então vamos nessa, galera Hoje é dia 3 de dezembro de 2019 São exatamente meia-noite e onze E olha só o que que chegou aqui no servidor brasileiro, mano Do Free Fire, né, claro Olha aí, o Royale Especial Que vai do dia 3 até o dia 9 de dezembro, tá? Ou seja, de hoje até a próxima segunda-feira É esse Royale Especial aqui, muito da hora Que voltou essa skin aqui do DJ Maluco, cara Vocês lembram que ela já veio uma vez, né E agora ela voltou aqui Então ela fala assim, ó Você ganha de qualquer forma Ou seja, você girando, você vai ganhar qualquer um desses itens aqui Juntando esses itens aqui Você vai poder trocar por essas outras coisas Só que aí tem uma jogadinha aqui, mano Que a Garena tá mestra em fazer isso, cara Esse diamante vermelho aqui, ó Ele já veio lá no servidor da Indonésia, tá? Eu mostrei em um evento que teve Em um vídeo passado, a Sarah de Lima mostrou O FRPE, não, o FRPE não mostrou Sarah de Lima, o Stick Todos eles falaram sobre isso aqui faz já um tempinho, mano Coisa aí de uns dois meses, mais ou menos, pra trás Mas vamos clicar aqui e vamos ver o que é isso, né? É um Royale Especial Vocês lembram que aqui tava o outro Royale, né? Aquele Royale da skin Evolustive e tal Fizeram um bafafá daquela skin Cara, e pouca gente conseguiu pegar Que aquilo ali foi uma roubada sem tamanho da Garena, mano Ainda tá bugado, não tá aparecendo a imagem aqui Até por conta do horário, né? Então, como eu tô gravando esse vídeo agora Que é meia-noite e doze Acabou de atualizar e chegou isso aqui Ainda não tem a imagem aqui, tá? Mas ele vale 30 diamantes, tá? E 70, 30 diamantes, tá? Ou você pode girar 10 vezes por um, tá? Que as chances seriam maiores Pra você conseguir pegar isso aqui Caso você não tenha pego aquela vez Vamos abrir aqui e vamos ver os prêmios Olha, tem aqui a skin do pacote DJ Malu É a masculina, tá? Ela tem aqui, ó A cabecinha Bem bacana Aqui tem o peitoral Olha só que legal Peitoral Mano, é muito bacana esse holográfico, né? A calça Também é legalzinha Olha aí, ó O holograma A bota A bota foi que eu achei mais top, mano Essa bota eu achei da hora, mano Tá? Só que além disso Deixa eu só jogar pra cá Além disso, aqui dentro tem os prêmios de Tem uma skin da Kar98 A Kar98 Espírito Guerreiro Tá? Tem uma skin pra M79 Que é o Lança Granada Tem a skin da Mochila A Mancha de Filhote Tem uma caixa de loot Lute ou Voe Olha aí, que bacana, mano Essa skin aqui Essa caixa de loot Essa caixa de loot, se não me engano Acho que ela veio já em um evento, cara Não lembro qual que é Esse paraquedas aqui Eu já tenho ele Que é a Asa Sagrada Na minha conta principal eu tenho ele Tem essa prancha Surfando pelas estrelas Também tenho na minha conta principal E aí vem os rubis, né? Você pode ganhar dois aqui Um aqui Três, cinco e quatro Um, dois, três, quatro Ou cinco rubis, né? Olha só Uma imagem Cinco Mais um Eu tinha trinta diamantes Da agora Eu girei E ganhei, adivinha o quê? Um rubi Olha só Então se prepara aí O FRP da última vez Girou bastante Girou novecentos diamantes Lá num evento Que estava tendo O último que passou agora E não conseguiu não Nesse evento daqui, ó Deixa eu lembrar onde que é É no Arma Royale Não lembro onde que foi O evento que ele girou Tá? Opa, eu saí Deixa eu voltar aqui Vamos ver se tem mais coisa Também tem isso aqui, ó Recarga de Tóquen Especiais Se você recarregar Cem diamantes Você vai ganhar Três rubis Tá? Recarregando Trezentos diamantes Você ganha cinco rubis E cinco diamantes roxo, né? Diamante roxo Eu acho que é o nome desse E quinhentos diamantes Você vai ganhar dez caixas Aqui, ó Dessa caixinha aqui Pra você trocar por essas coisas daqui, ó Essas skins aqui, ó Uma dessas duas skins E a skin das armas Além de Arma Royale Diamante e Ouro Royale E as vermelhas Que é essas aqui Você vai trocar por isso aqui, tá? Então é só você recarregar O evento de recarga tá aqui, ó Evento de recarga É isso aqui, tá? E aí você vem aqui nos detalhes Tem aqui, ó Um diamante ganha três Três rubis Trezentos diamantes ganha cinco rubis E cinco diamantes rosa, né? Roxo não é diamante rosa, tá? Quinhentos diamantes Você vai ganhar A caixa especial brazucas, né? Dez caixas, aliás Pra você tentar pegar essas skins Aqui, ó A caixa brazucas Ó, a caixa brazucas Pra você pegar a primeira skin São sessenta diamantes Sessenta, tá? Aqui você vai ganhar cinco Tá? Se liga aí, mano Se liga na diferença aí Que você vai gastar, né? Na probabilidade disso aqui Sair também, né? Uma rapaz Garena, garena Sacanhando os brasileiros, né? Ó, troca especial dos rubis A mesma coisa, ó Pra você conseguir pegar Essa skin aqui Caso você não conseguir pegar lá No sorte royale Você precisa de cinquenta Vai que você dá sorte De você girar dez vezes lá E cair cinco Cair dez vezes o de cinco Só que dez vezes o de cinco, mano Dez vezes o de cinco Dá trezentos vezes dez Ou seja, três mil diamantes Por essa skin E aí? Tá? Muita gente fala que eu choro Que eu sou chorão Quando eu falo sobre os preços Da garena Mas comenta aí Você que me chama de chorão Fala que eu reclamo Diz se três mil diamantes Vale essa skin aqui Entendeu? É, filho Pensa bem aí Eu já girei aqui uma vez Não vou girar mais não Achei muito bonita Essa skin Eu acho ela muito bacana Mas Garena vai ficar pra próxima Tá? Então, galera E aí, volta aqui Ó, a caixa especial brazuca Que é essa que tem Essas skins aqui, né? Você entra ali Era É num evento que tinha Não sei se ainda tem aqui Deixa eu ver se vai abrir Se não me engano Esse evento ia acabar Aqui, ó Não, é aqui Caixa especial brazuca Vem as skins, né? E aqui, ó E a mesma coisa 5, 4, 3, 2, 1 Tá? Ó 1, 2, 3, 4 5 Probabilidade de cair Um desses diamantes E se cair Se você girar 10 vezes E cair isso aqui de 1 Você vai gastar 290 Foi aqui que o Ferrer gastou 900 diamantes Ele gastou nessa caixa Sabe o que ele ganhou? 43 bichinhos desses Não ganhou nenhuma skin dessa aqui, ó Com 900 diamantes, mano Dá o vídeo dele lá Vai lá no canal dele E assiste lá pra vocês verem Tá? Compensa? Vamos pôr 900 diamantes Por essa skin aqui Se ele conseguisse, né? Mas não conseguiu Comenta aí Se você já girou E se você já conseguiu Essa skin aqui, beleza? Bem, galera Então Pelo momento agora Esse é o primeiro vídeo Do dia 2 Dia 3 de dezembro Por enquanto Só tem essas novidades, tá? Lembrando que logo mais Eu vou voltar aqui Pra falar onde é Que vai estar O próximo Baú do tesouro Mas já deixo uma dica Se você está assistindo Esse vídeo até o final Esse mapinha aqui É onde mostra Onde vai estar, tá? Então é só você olhar aqui E cair certinho Mas mesmo assim, cara Eu vou gravar o vídeo Mostrando o lugar exato Onde está, tá? Porque às vezes a pessoa Não consegue localizar aqui, né? Então eu vou gravar o vídeo Mostrando onde é que vai estar Beleza? Então é isso aí, galera Eu vou ficando por aqui Eu sou o Marcelo Apontes Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa seu like aí Compartilhe o vídeo Pra estar ajudando a gente Beleza? E é isso aí Fiquem todos com Deus E eu, cadê? Fui! Fui!